Música Teve início no STJ 13º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos. O encontro que debate as perspectivas do direito segue até amanhã. O 13º Seminário Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos reúne juristas brasileiros e estrangeiros para debater o direito civil em seus microsistemas, como direito autoral, do consumidor, compliance e digital. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, participou da cerimônia de abertura e falou sobre a importância do seminário. Neste ano persiste a preocupação exposta no último seminário, no sentido de aperfeiçoar nossa compreensão do direito à luz das cada vez mais constantes e velozes transformações da realidade social. Teorias especializadas, novas ferramentas e práticas. Um dos objetivos do seminário é buscar a evolução do direito por meio da troca de experiências entre juristas do Brasil, Espanha, Itália e Portugal. Durante os dois dias de evento, os participantes poderão fazer parte de painéis e debates com especialistas, magistrados e ministros do STJ. O coordenador científico do evento, Carlos Fernando Matias de Souza, é presidente do Instituto Ítalo Ibero Brasileiro. Claro que um seminário não vai resolver os problemas, mas ele pode ter um elemento de proposições, de reflexões, e que a comunidade científica tomará por certo consciência dela, conhecimento dela, que muitos, obviamente, não estamos trazendo tudo rigorosamente novo. Tchau, tchau.